Lançamento pesado, porra Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar os cria, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha Quando o Diego fuma um, ele fica mais salvado Fala nada, só me mama, engole tudo essa porra piranha Com uma mão segura a rola, com a outra segura a maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar os cria, fumando maconha Tiago House, né? Respeita, respeita Lançamento pesado, porra Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar os cria, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha Quando o Tiago fuma um, ele fica mais safado E de quebrada e quebrada, não vai fazer nem estrago Fala nada, só me mama, engole tudo essa porra piranha Fala nada, só me mama, engole tudo essa porra piranha Com uma mão segura a rola, com a outra segura a maconha Com uma mão segura a rola, com a outra segura a maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar o DJ, fumando maconha Eu quero ver se tá piranha, eu quero ver se tá piranha Vai mamar os cria, fumando maconha Tiago House, né? Respeita, respeita Respeita, respeita